De acordo com a pesquisa, a capital piauiense ficou em 11º lugar no ranking de prevalência de casos de HPV entre os jovens. Com essa posição, Teresina ultrapassou capitais como Recife, Fortaleza, Curitiba e São Paulo. O Piauí contribuiu com este estudo, considerado o maior estudo feito num país, porque envolveu todos os estados do país, com relação à prevalência do papiloma vírus, que é o HPV, na população de 16 a 25 anos. E nós fomos colaboradores. A pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde contou com a colaboração de unidades básicas de saúde do Piauí. Foram quatro unidades básicas de saúde, dentre elas a nossa aqui do bairro Esplanada, onde nós colaboramos fazendo coleta das amostras cervicais de meninas e amostras penianas. Bem como colaboramos também na divulgação do projeto, que é chamado de POP Brasil, e na mobilização para que a população dessa faixa etária comparecesse à UBS para a realização desses exames. Segundo o estudo, 16,1% dos jovens têm alguma infecção sexualmente transmissível prévia ou apresentaram resultado positivo no teste rápido para HIV ou sífilis. É uma população que a gente considera de vulnerabilidade alta, só para você ter uma ideia, eles têm 79,9% de comportamento de risco, isso em Teresina. Algumas cidades, algumas capitais tiveram esse número muito maior, delas com mais de 90% de comportamento de risco, ou seja, de adquirir uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Daí, essa população que dá uma resposta rápida, uma boa resposta quanto à utilização da vacina, por isso que é o grupo prioritário para se tomar a vacina. E foi o grupo que a gente investigou, tentou, as pessoas que estão à frente efetivamente da pesquisa, de saber a prevalência do HPV nessa faixa etária. A vacina contra o HPV é oferecida na rede municipal de saúde.